A atriz Ingrid Guimarães está com 49 anos e fez um desabafo sobre o preconceito por idade. Que coisa, né? Olha, a Ingrid disse que quanto mais se aproxima dos 50, ela ouve com frequência que está ótima para a idade. Como se as pessoas quisessem ser simpáticas para não lembrá-la que está envelhecendo. É, há pouco tempo a Ingrid conheceu a palavra velhofobia e as regras sociais do que pode e do que não pode mais para quem já passou dos 40. Ela falou que sente como se estivesse indo para uma forca social. A atriz questionou esse estigma contra algo que vai chegar para todo mundo. A Ingrid também lembrou que somos sobreviventes de uma pandemia e que depois de tantas mortes trágicas, as pessoas deveriam estar recebendo os parabéns. Eu quero saber de você se eu estou bem para os 58. Está sempre bem. Está sempre bem? Está sempre bem. Está sempre bem.